Salve, salve, jovens! Jovens, na aula passada nós vimos como fazer o agendamento de um PDF via User Function. Então, nessa aula nós vamos ver um PDF com gráfico. Qual que é a grande questão disso? É que com um gráfico, pessoal, para eu fazer ele, eu preciso estar dentro do meu Proteus, montar uma dialog e montar um objeto gráfico. Job não dá esse suporte. Scheduler, eu não consigo montar uma telinha com o gráfico tudo certinho. Então, aqui eu mandei executar a zjob 07, para vocês verem qual vai ser o resultado disso e como que nós fizemos. Então, nós pegamos a aula passada, que é a zjob 06, o fonte da aula passada, e nós modificamos para que nele seja possível colocar um gráfico dentro. Então, aqui, já executou. Vamos ver a nossa caixa de entrada. Aqui, deixa eu ver. Chegou já o e-mail, ó. Vamos abrir aqui o PDF. Olha lá. Então, aqui eu vou até tirar um pouco o zoom, ó. Até essa parte aqui é igualzinho à aula passada, que mostra os detalhes dos produtos. E aqui é um sintético, onde eu tenho cinco produtos que mais venderam no período. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a laranja, que ela está exatamente aqui no 10, o kiwi, aí a maçã verde, que está entre o 6 e o 8, provavelmente ela vendeu o 7 aqui, a maçã vermelha, desculpem, tem a banana e tem o morango. Então, como que nós fizemos esse gráfico aqui? Colocamos o nosso PDF, disparamos por e-mail, sendo que o job não tem esse recurso. Então, pessoal, nós basicamente fizemos um processo pariativo utilizando a wait-to-run server. Então, nós vamos ver como que foi feito isso. O primeiro passo foi a montagem de uma função específica apenas para gerar o gráfico, que é essa função aqui, ó, zjob07p. Esse carinha vai fazer o quê? Dentro da nossa pastinha lá da Proteus Data que nós criamos, ele vai criar esse gráfico on-line-job. se eu abrir aqui, ó, é aquele gráfico png. Como que ele vai fazer essa criação aqui dentro da Proteus Data? Pois bem, ele vai receber alguns parâmetros, que no caso aqui eu defini que vai ter que ser uma string com quatro posições. O nome da pasta, o nome do arquivo, a data inicial do filtro e a data final do filtro. Então, um exemplo, ó, C2.spool, gráfico 2.png, 2023.01.20, 2023.01.15. E aí, para você poder fazer esse teste, você pode pegar, por exemplo, através do MS-DOS do PowerShell e executar direto o SmartClient.exe. Então, você passa a comunicação, o ambiente, qual que é o programa que você quer executar, e esse A aqui são os parâmetros. Então, como ele recebe uma string, tudo que tiver com ponto e vírgula aqui até o primeiro carácter com espaço em branco, ele vai mandar como parâmetro para a minha rotina Z, Job 07b. Feito isso, pessoal, então recebo os parâmetros, preparo o ambiente, caso não esteja ainda, faço um select apenas dos cinco produtos que mais venderam, então aqui eu estou usando o top 5, que é o recurso do SQL Server, dou um group by aqui, adiciono num array, crio a pasta caso ela não exista, se o arquivo existir, eu apago ele, crio uma dialog, nessa dialog eu instancio a classe FW Chart Factory, sendo que eu vou utilizar o Bar Chart, e eu tenho outros, tenho, por exemplo, o Bar Comp Chart, que é com comparação de barras, o gráfico de linhas e o gráfico de pizza, o gráfico de torta. Feito isso, inicializo o gráfico, eu adiciono as séries conforme os dados do array, sendo que o array, então, eu tenho o código do produto, e eu tenho a condada de vendida. Nesse produto, é o código e descrição, então ele tem aqui o código do produto e a descrição, como esse ilhas produto, e o sum, dos a seis QtdVem, como QtdVem. Então, a coluna 1 vai ser produto, e a coluna 2 vai ser quantidade. Então, aqui embaixo, estou adicionando produto, código e descrição, e a quantidade. A legenda vai ficar na esquerda, então, vai ficar aqui nessa área, a legenda. O título, então, comparação dos cinco produtos mais vendidos, qual vai ser a picture padrão, quais serão as cores utilizadas, então, aqui, esse azul, verde, laranja, vermelho e cinza, são essas, respeitamente, essas cinco cores aqui. Vou mandar fazer o gráfico. E aí, vem o macete. Logo que a janela for inicializada, logo que ela abrir, eu já vou dar um save to png, no meu gráfico, passando a largura e altura, e aquela pasta e arquivo que eu recebi por parâmetro, e vou já fechar a janela. Então, a janela abriu, ela já vai ser fechada. Aí, eu espero dez segundos. Feito isso, ah, Daniel, beleza, entendi, você criou uma função para criar o gráfico, mas como você aciona ela dentro da outra? Então, pessoal, dentro da minha outra função, aqui, quando ele for imprimir a primeira vez o cabeçalho, então, ele começou o relatório. A primeira vez que ele for imprimir aqui o cabeçalho, eu vou imprimir os parâmetros, e logo em seguida, o que eu faço? Imprimo os parâmetros, aí eu defino os parâmetros que eu quero, que eu vou mandar para a minha zjob 07b. Então, eu coloco aqui qual que é a pasta na Proteus Data, qual é o nome do arquivo PNG, quais serão os parâmetros que eu vou enviar para a zjob 07b, se eu quero aguardar a execução, qual que é o caminho do meu Smart Client, e qual que é o comando. Lembra aquele comando que eu mostrei para vocês um pouco mais abaixo? Smart Client exe programa, passando os parâmetros e tal. Aí, eu aciono a waitrun server, eu quero aguardar a execução desse comando aqui, o diretório do Smart Client mais comando, quero aguardar ele. Aguardou? Beleza. Aí, eu altero aqui esse pasta gráfico para X, TST, porque ele não precisa desse C, dois pontos, Tosta, tal, tal, tal. Isso aqui só para gerar o gráfico. Se o arquivo existir, aí eu imprimo o gráfico e depois, vida que segue. E aí, basicamente, é o resto que nós vimos na aula passada. Então, eu vou acionar o método print, aguardar dois segundos, e fazer o disparo utilizando a gpe-mail, que é a função padrão que nós também já abordamos aqui no nosso curso. E isso, pessoal, que vai ser responsável por montar esse relatório para a gente e mandar aqui no nosso e-mail. Ok, jovens? Aguardo vocês na próxima aula.